E aí galera, beleza? Hoje vamos conhecer 10 curiosidades sobre a raça Lhasa Apso. Número 1. Seu nome não deixa dúvida. Lhasa é a capital do Tibete e Apso, uns acreditam que se refira a ovelha por seu pelo celanoso e outros associam sua função original que era descer sentinela do palácio, um cão que ruge como leão. Número 2. Era considerado um cão sagrado ou da sorte, sendo propriedade exclusiva dos nobres e dos monges. Sua venda era proibida, então quando queriam desejar sorte e prosperidade, um filhote era doado à pessoa. Número 3. O Lhasa é considerado um cão corajoso, destemido, leal e muito próximo à família. Número 4. É um cão emotivo e carinhoso, porém é de temperamento forte e independente. Não costuma mostrar agressividade. Número 4. Pertencendo ao grupo 9, é um cão de companhia por ser tranquilo e ideal para apartamento. Número 5. Chegou ao Brasil em 1966. Número 6. A expectativa de vida do Lhasa é de 12 a 14 anos. Número 7. Por ter a pelagem abundante, é necessária escovação diária e banho semanal. Número 8. Todas as cores são aceitas, mas as mais comuns são areia, mel e dourado. Número 9. A altura ideal é de 25 centímetros de sermelha para os machos e as fêmeas ligeiramente menores. Número 9. Geralmente, são ótimas mães e a média é de 5 a 6 filhotes. Número 10. O seu focinho mede aproximadamente 4 centímetros e sua mordida é em tesoura invertida. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Se quiserem mais vídeos como esse, é só comentar nos comentários. E é isso, galera. Tchau! E é isso, galera.